Eu creio que Deus ainda ia te entender em 2014, você que creia que ainda em 2014, Deus vai salvar, Deus vai imunar, Deus vai libertar alguém da sua casa, levante as mãos, e diga eu creio, eu creio que Deus vai trabalhar com o seu povo. E se você pensa que você não tem motivos de dar glórias ao nome do Senhor, eu te faço uma pergunta, está faltando o resto? Está faltando o pano para você comer lá dentro da sua casa? Está faltando o calçado? Deus está te guardando de uma maneira especial, cheio o globo e alegre a sério, é motivo de você durar, Israel foi grato por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles, Israel não modificou a Deus, Israel não exaltou a Deus, Mas mesmo assim, Deus trabalhou no meio daquele povo, de uma maneira especial, porque Moisés intercedeu pelo povo, quando Deus disse que não iria mais continuar com aquele povo, por causa do pecado, por causa da apostasia, E Deus disse para Moisés, se eu continuar no meio deste povo, eu vou acabar consumindo eles, então eu não vou continuar, eu vou enviar um anjo, Moisés, diante de vocês, Moisés disse, Senhor, anjo não, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir neste lugar, É a presença do Espírito de Deus, que nos guarda, é a presença do Espírito de Deus, que nos ajuda, que nos comporta, em muitas vezes, não temos palavras em mãos, para expressar a luta, a nossa oração, e as nossas pedições, Mas é o Espírito de Deus, mas é o Espírito de Deus, que com germinos inestremíveis, intercepte coróis, que leva tudo ao todo, toda graça, e Deus se levanta do todo, ao nosso favor, nesta noite, Deus quer trabalhar na sua vida, de uma maneira especial, Amém. 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 A terra em cima tem te guardado Não é porque você é o mais bonitinho Não é porque você é o mais crente, não É porque Deus com a sua graça E com a sua misericórdia Tem olhado para a sua vida E tem te livrado De todas as ciladas do diabo Tem olhado para a sua graça Com um olhar de misericórdia Alacémia, mangonha, linda gata O outro não pode te ajudar Aleluia, o teu vizinho não pode te ajudar Mas aquele que vê todas as coisas Pode te ajudar O outro é só a aparência Tem que se olhar para o nosso interior Para o nosso coração Tem que se achar de medo Tem que se achar de medo Tem que se achar de olhando Tem que se achar velando o pedaço alto O inimigo não vai tocar O inimigo não vai entrar Tem que no nome de Jesus Cristo Tem que me ordenar uma bênção Sobre a sua vida Sobre a sua vida Tem um livramento Tem um livramento Tu conhece o meu assentar E o meu levantar De longe Em tempos Dos meus pensamentos Cerca o meu andar E o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma nova palavra Na minha língua Eis que, ó Senhor Tu conheces Tu me cercaste em volta E puseste sobre mim A tua mão E ele disse Tal ciência É maravilhosamente Muito alta Que não posso atingir Para onde Para onde irei Do teu Espírito Ou para onde Fugirei Eu faço O Senhor tem contemplado A tua vida O Senhor tem contemplado A tua alma E agora aqui Já é a revelação de Deus Para a sua vida Você chegou aqui A marrompada Questionando Será que Deus está te vendo Deus está te vendo Deus está te contemplando Chamai Do que eu mando Eu morro E a séria E eu sinto a presença Dele aqui Nesta noite Porque o inimigo Deve oprimido A tua alma Aleluia O inimigo Deve oprimido Nunca há A tua vida É Mas Deus está dizendo Eu te servo Com a minha presença Eu te servo Com a minha graça De uma maneira especial Ainda em dois Ficatores Show de mando E aula Cata Delicante Os planos Do nosso Ativersário Não vai Se concluir Na tua vida Ele tentou De diversas Formas De inúmeras De destruir Em dois De inúmeras Mas Deus Te trouxe A nossa igreja Para dizer Para a tua vida E para dizer Para o tema De diversão Que está caindo Por terra Está caindo Por terra Todos os planos Dele Contra a tua vida Contra a tua alma Contra a tua casa Nesta noite Caio por terra Caio por terra Caio por terra Caio por terra Chome ao praga Sede É o antigo Lula 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 Cai por terra Em nome de Jesus Cristo Cai por terra Toda a missão Toda a opressão Do inferno Contra a tua alma Nesta noite Na autoridade Em nome de Jesus Cristo Receba a Maria Onde você está A presença dEle A presença dEle O machinho dEle Ele estará aqui Nesta noite Eu ligo em terça Irmão E a Bíblia diz Que o rei da Sia Fez guerra Contra Israel Contra o povo eleito Contra o povo escolhido O povo que tinha A marca da promessa O rei da Sia Para que você entenda É símbolo Do inimigo Nas nossas almas Israel É o símbolo Da igreja Lavada Temida Temida Temo sangue Do ponteiro É a rei da Sia Que fez um plano Arrecadou um plano Para pegar o exército De Israel E encostar O plano Estava feito O plano Estava arquitetado Mas a Bíblia diz Que lá Em Israel Havia ainda A profeta de Deus Alguém que ainda A visada Alguém que ainda Direcionava o povo O pentamino Da revelação de Deus E deixe dizer uma coisa Ainda tem profeta Na igreja Ainda tem aquele Que é o santo Para revelar a cena Dos planos do rei da Sia Há um Deus Ó rei Ó rei Guarde-te De passar Conta lugar Porque lá Estará O agrampamento Turecido E todas as vezes Que o rei O rei da Sia A liberar a Sia A liberar a planos Para destruir Outra Israel O profeta Melias O profeta Eliseu Sempre recebida Revelações de Deus Para poder Proteger O povo de Israel Foi uma Foi duas Foi várias vezes Que os planos Do rei da Sia Foram descoberto Pela revelação de Deus Na vida do seu profeta O rei da Sia Agora ficou Conturbado E ele estava dizendo Não é possível Sempre que eu arquiteto Um plano Sempre que eu arquiteto Um projeto Contra esse povo Não dá certo O que está acontecendo Deve ter Alguma intrusa Aqui em nosso meio Deve ter alguém Aqui Que é pelo rei de Israel Não tem como Eu pegar esse exédito Em emboscada Então os seus oficiais Falaram ao rei Aqui não tem ninguém E que é pelo rei de Israel É que lá em Notam Há um profeta de Deus Que revela Coisas ocultas Tudo aquilo Que tu arquitetas Contra este povo Ter se revela Para ele Tudo aquilo Que tu coloca No papel Contra este povo Não dá certo Porque lá em Notam Tem um profeta de Deus Que recebe Revelações de Deus Acerca nos teus planos Ó rei Que nessa noite Vamos Eu tenho a convenção Do meu coração Que eu não vim pregar Para essas quatro paredes Eu estou dizendo Para sua alma E para sua vida Vigida Porque o rei da si É o nosso aniversário Estar aqui tentando projetos Contra a sua alma Contra a sua vida É tempo de vigilância É tempo de vigilância É tempo de oração É tempo de jejum É tempo de buscarmos o Senhor Não é tempo de brincar E ser pregadora Não é tempo de brincar E ser cantora Não é tempo de brincar E ser crente Porque o negócio é mais certo Do que a gente pode imaginar A nossa luta Não é contra a carne Não é contra o sangue É contra os principados É contra o destaque É contra o inferno É contra a Sadaná E qual é o plano E qual é o projeto Que Sadanás está aqui tentando Primeiro Ele quer matar Segundo Ele quer roubar Terceiro Ele quer destruir Mas eu louvo ao Deus nos céus Que Jesus vem e veio Para lançar vida E vida com a planta E ele se manifestou Para desfazer As sombras Do diabo Então nessa noite Todo plano arquitetado Com a sua vida Com a sua alma Vai por terra hoje Vai por terra hoje Deus está trabalhando No mundo espiritual Deus está concedendo o livramento Deus está cumprindo a sua vida Sua força E o seu lar De uma maneira especial Nessa noite Deixarabra Eu sou o delegado Eu sinto Deus Agir e cantando Na salvação Até é uma resistência Mas vai ter Por terra e morro Que Jesus fez Jesus vai trabalhar Na sua casa No seu lar De uma maneira especial Não vai ter 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 uma maneira especial Se você crê Se você acredita Glorifique a ele Porque gelamos de Deus Na sua vida Não pode ser acertado O rei O rei O rei Então onde é que está Esse profeta Está aí Vamos lá Para ele Quando chegar O ser caro A cidade O que é que o objetivo Para o nosso aniversário É nos cercar Cercar nossa vida sentimental Nossa vida financeira Cercar nossa casa Ele quer nos cercar de todos os ramos Mas Deus Ele sempre vem no momento certo Na hora certa Para desfazer esse cerco do inferno Contra a nossa alma Quando o moço do nome de Deus levantou o cedo Ele viu que essa tarde estava cercada Carpos e cavaleiros Estavam ali no meio da cia E quando o moço Se assusta Vai até o profeta e diz Agora meu Senhor o que nós vamos fazer Está tudo cercado, está tudo acabado O homem de Deus que vive pela fé E tem a visão espiritual Ele disse Senhor Abra os olhos do moço Para que ele veja Quando Deus abriu os olhos do moço Ele viu que ao redor ele diz Havia carpos e cavaleiros E o fogo Porque há anjos no tanto pela nossa vida O anjo do Senhor acampa-se ao redor Só tem que ter de quatro livras Porque nós temos a promessa de Deus Deus está agindo na sua vida Deus está guardando a sua paz Você vê que neste mundo de quinta-feira Porque Deus queria falar com você desta maneira Deus está concedendo o livro a menos Deus está guardando a sua vida